Prefeito, passou a permear no seio da comunidade um sentimento de que o senhor já estaria num clima de despedida, não vendo a hora de entregar as rédeas do município. Afinal, como andar num município do tamanho de Lagoa Vermelha e das inúmeras carências, dos inúmeros problemas, não é nada fácil, é de perder o sono. Eu sinceramente não acredito que o senhor já tenha jogado a toalha. É muito pelo contrário, Adhemar, eu me vejo num momento mais maduro desses oito anos como era de se esperar. Então talvez o que a gente tenha tido um pouquinho menos é aquela preocupação em querer vir. Adhemar, tem uma novidade para te contar, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Bom, nosso trabalho, ele vai carregar uma marca, Adhemar, que talvez... Até porque ultimamente o que tem saída de notícia boa... Nós vamos carregar uma marca, Adhemar, que talvez ela continue, talvez os gestores que me sucedam optem por outro caminho. Mas vamos lá, como bem colocaste as minhas eleições, e aí conforme com quem você conversar, existem inúmeras explicações. Para alguns é a casa do destino, para outros é a sorte, para outros era o momento ou algo nesse sentido. Mas não, eu tenho uma convicção em relação ao que nos trouxe até aqui e o que nos manteve neste momento. Que era a seriedade do trabalho que fizemos. E esta seriedade, ela não fez com que nós nos vislumbrássemos com coisas que talvez não fossem tão palpáveis. Nós tivemos um trabalho de diagnóstico, muito bem feito, eu acredito e avalio. E tivemos um trabalho de acompanhamento da sua execução na seguinte ótica. Bom, eu tenho N coisas para serem feitas. O que eu consigo, nestes quatro anos, fazer? Ah, eu consigo fazer isso? Coloca dentro de um planejamento e tenta executar. Do primeiro mandato, Adhemar, nós batemos 85% das propostas de campanha executadas. Fora aquelas que são oportunidades que surgem ao longo do caminho, que a gente abraça e executa. E que não necessariamente estavam prometidas à comunidade. Existem sim muitas coisas que a gente disse que iria fazer. E acabou, talvez, não conseguindo executar. Ou naqueles quatro, ou nestes sete. Mas que por algum motivo não foram feitas. E não porque foram esquecidas ou deixadas de lado. No momento que nós nos aproximamos deste momento, o percentual que hoje a gente tem, talvez algum dia, se quiseres. Falando dos bastidores, o Adhemar conhece o nosso gabinete. Eu tenho um quadro de monitoramento com uma metodologia que foi um desenvolvimento nosso a espelho de algumas gestões que a gente, particularmente, eu admiro e gostei no modelo de acompanhamento da gestão. Que se baseia na criação de alguns números índices. E, talvez, aqueles que não conheço, mas quem já esteve visitando o meu gabinete, é um quadro ao lado da mesa, onde a gente tem proposta por proposta do plano de governo, com uma métrica que permite a gente saber em qual percentil de execução a gente está. E nós ultrapassamos, agora, neste final de ano, os 70% de execuções do nosso plano de governo do segundo mandato. Tendo mais um ano de mandato. E vamos atingir, provavelmente, muito próximo do percentual do primeiro mandato. Que, particularmente, é lógico, não é tudo o que queríamos ter feito. Mas, dentro de uma ótica de possibilidades, eu me arrisco dizer que, proporcionalmente, fizemos muito mais nesse segundo mandato. Pois foram anos extremamente desafiadores. Não que os primeiros quatro não tenham sido. Nós tivemos temporais, tivemos restrições, tivemos a inexperiência. Mas, este segundo mandato teve outros componentes, como restrições financeiras, que nos desafiaram e, particularmente, acredito que estamos enfrentando ainda. Então, nos inspira também cautela, no sentido daquilo que a gente vai começar. E aquele faltar de vir aqui, contar e comentar, talvez tenha causado essa percepção. Ou, então, alguém quer levantar esse discurso, né, Andemar? Gente, próximo deste ano, que é do pleito eleitoral, uma das coisas que a gente precisa se precaver é a fonte, e não somente a fonte, como a intenção da informação. Então, o que eu quero dizer à nossa comunidade é que, talvez, nunca estivemos tão compenetrados e concentrados no trabalho a ser apresentada a Lagoa Vermelha. E que o nosso objetivo e o nosso foco ainda está sendo o plano de governo que a gente pactou lá em 2020. Eu tenho um compromisso até 31 de dezembro e quero entregar o máximo possível daquilo que nós pactuamos.